A justiça aceitou hoje o pedido de reintegração de posse proposto pelo médium João Teixeira de Faria, ou João de Deus, que está preso em Goiânia, relativo à fazenda agropastoril Dom Inácio, que fica aqui no município de Anápolis, ali próximo ao distrito de Sousânia. A propriedade foi invadida por um grupo, cerca de 800 pessoas, do movimento do Sem Terra. A reintegração deve ser feita em 15 dias. Caso o grupo não deixe a propriedade, vai ser feita de forma policial, pela polícia. E aí pode se estender por mais 15 dias, caso a polícia ache necessário.